Olá, muito bom dia pra você, está começando o Bom Dia Alep desta sexta-feira, hoje dia 6 de setembro de 2024. Vamos agora aos destaques desta edição. Lei que garante advogados para pessoas em situação de vulnerabilidade social é sancionada pelo governador do Piauí. O ideal é que isso fosse feito por um defensor público. Como a gente sabe, a defensoria não está presente em todos os municípios ainda, mas um dia estará. Portanto, nesse período de transição, é importante garantir o que já acontece normalmente, o juiz designar um advogado para defender um cidadão em um determinado processo. Instituto Federal do Piauí lança edital de vestibular com novidades nos cursos ofertados e também no ato de inscrição. Caravana da Cidadania vai levar vários serviços para moradores da Zona Norte de Terezina. São da carteira de identidade, serviços do DETRAN, vamos também ofertar serviços na área de assistência social, enfim, entregas de títulos do ProUrbi. Então, são diversos serviços, são diversos órgãos parceiros para levar serviços do Estado de forma itinerante à sociedade. Um show de cores e beleza. Setembro é o período que acontece a florada dos IPs no Piauí. Olha, a legislação que garante o direito de defesa por meio de um advogado a um cidadão que não pode pagar ou que na sua cidade não tenha uma defensoria pública já está em vigor em todo o Estado, após o tema ser discutido na Assembleia Legislativa do Piauí e sancionada pelo governador Rafael Fonteles. A legislação que garante o direito de defesa por meio de um advogado a um cidadão que não pode pagar ou que na sua cidade não tenha uma defensoria pública já está vigorando em todo o Estado após o tema ser discutido na Assembleia Legislativa do Piauí e sancionada pelo governador Rafael Fonteles. O fundamento principal é garantir a assistência jurídica quem não tem condição de pagar o advogado. O ideal é que isso fosse feito por um defensor público. Como a gente sabe que a defensoria não está presente em todos os municípios ainda, mas um dia estará. Portanto, nesse período de transição é importante garantir o que já acontece normalmente, um juiz designar um advogado para defender um cidadão em um determinado processo. Isso, portanto, garante agora essa tranquilidade que haverá sempre disponível, quando não tiver presente um defensor público, terá um advogado para prestar assistência jurídica a qualquer cidadão em qualquer município do Piauí. Os parlamentares da LEP defendem a importância da chamada advocacia dativa. Isso foi construído graças à disposição e envolvimento de várias instituições, desde a PGE, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, a OAB, profissionais independentes. Então, esse serviço de regulamentação da advocacia, ele é muito importante, sobretudo para as famílias mais carentes. O governo do estado tem trabalhado para poder dar a quem é mais vulnerável todo o acesso que é constitucional, o acesso à saúde e o acesso a uma justiça integral, de direito universal e de qualidade. Essa pauta já vinha há muitos anos sendo discutida aqui na Assembleia. E nós conseguimos, junto com o nosso deputado Lima, que foi relator da pauta, discutir amplamente, conversamos com todos os entes que são envolvidos. E, a partir de agora, existe um fundo estadual que vai ajudar aonde não tem defensor público, quer dizer, onde a defensoria ainda não chegou, vai ser colocado os advogados ativos que serão remunerados para prestar esse serviço de advocacia às pessoas vulneráveis, quer dizer, às pessoas que não têm condições financeiras de contratar um serviço de um advogado privado. O advogado Einstein Sepúlveda afirma que a legislação vai gerar um grande impacto social, fazendo com que todos os piavienses tenham acesso à justiça gratuita, garantida por lei. Ele explica como, na prática, os advogados serão direcionados. A lei é disciplina de uma maneira coordenada com atos da própria Corrigidoria do Tribunal de Justiça, o provimento 123, de 2023, que disciplina como é que o advogado vai se inscrever perante o Tribunal de Justiça, com a área de atuação que aquele advogado vai atuar, aonde aquela comarca, onde aquele advogado vai se inscrever, para que ele possa ser nomeado por um juiz, por uma juíza. Depois que ele é nomeado, pratica o ato, esse advogado, essa advogada, com aquele ato do magistrado, vai ingressar com requerimento administrativo perante a Procuradoria Geral do Estado do Piauí, que lá vai ter o seu pedido acolhido para pagamento em até 30 dias, dias dos seus honorários advocatistas. Além de garantir o direito do cidadão, a advocacia da ativa também servirá como referência de atuação para advogados que estão entrando no mercado de trabalho. Nessa gestão da ordem, nós fizemos a nova tabela de honorários da OAB Piauí. São 38 sessões, ou 38 capítulos, diárias de especialização, aonde os advogados têm como piso ético, a maneira ética de se cobrar, minimamente, o guia dessa tabela. São mais de 1.043 itens precificados, ou seja, não tem um ato praticado por um advogado piauiense que não esteja tabelado, que não esteja respeitando o piso ético mínimo, que é a tabela de honorários da OAB Piauí. É uma lei que vem exatamente trazer uma segurança jurídica para o magistrado na hora de fixação dos honorários, na determinação e da nomeação de advogados que vão atuar na assistência judiciária gratuita daquelas pessoas que são hipossuficientes, dos mais carentes. Então, é importante que a gente faça essa ressalva, que o Piauí saia na vanguarda, dentre muitos outros estados que ainda não têm uma legislação positivada, regrando essa situação jurídica. Então, está de parabéns o governador Rafael, de parabéns o deputado Vinícius, deputado Lima, deputado Ziza, que trouxeram essas discussões para a CCJ e para o plenário, trazendo esse presente para a sociedade e no mês do advogado para a advocacia. E atenção moradores da Zona Norte de Terezina, neste sábado tem Caravana da Cidadania levando serviços para a região. André dos Santos tem mais detalhes. Olá para você que nos acompanha. Olha, esta é a terceira edição da Caravana da Cidadania, um evento realizado pela SEAD, Secretaria de Administração do Estado, e que tem como objetivo reunir em um só lugar vários serviços ofertados pelo governo do Estado e que a população terá acesso. O bairro contemplado neste fim de semana será o bairro Mocambinho, na Zona Norte da capital. Então, atenção moradores do Mocambinho, tem Caravana da Cidadania chegando aí para vocês neste sábado. Para falar um pouquinho mais sobre este evento, eu vou conversar agora com o Lucas Araújo, ele que é superintendente de gestão administrativa da SEAD. Lucas, seja bem-vindo à TV Assembleia. Conta para a gente que serviços serão ofertados no evento. Bom, nessa edição nós ofertaremos por volta de 15 serviços. Dentre esses, a gente destaca a emissão da carteira de identidade, serviços do DETRAN, vamos também ofertar serviços na área de assistência social, enfim, entregas de títulos do ProUrbi. Então, são diversos serviços, são diversos órgãos parceiros para levar serviços do Estado de forma itinerante à sociedade. Nem todo mundo tem acesso a ir em um órgão público e ter esses serviços no bairro é uma vantagem. Com certeza. O objetivo da Caravana, de fato, é levar de forma itinerante esses serviços até a população, oportunizar, dar oportunidade a quem não tem essa possibilidade de se deslocar aos diversos prédios, aos diversos órgãos do Estado, do Governo do Estado. Então, a gente leva de forma itinerante esses serviços até a comunidade. Quais são os documentos, a documentação necessária para quem for ao local e querer fazer algum serviço? Bom, claro, vai depender de cada tipo de serviço, vai depender do serviço que o cidadão estiver buscando. No caso da carteira de identidade, faz-se necessário levar os documentos básicos, certidão de nascimento, CPF, carteira da junta militar, enfim, esses documentos são os ideais, os necessários para a emissão da carteira de identidade. Mas, é claro, varia por tipo de serviço. Então, deixa aí o convite para o público do Mucambinho e região participar do avião. Bom, dia 7 do 9 estaremos na Praça da Telemar, no bairro do Mucambinho, das 7 às, desculpa, das 9 às 15 horas, ofertando serviços de qualidade do Estado para a população. Então, todos do bairro Mucambinho e dos arredores, eles estão convidados a participarem desse grande evento de cidadania. Tá aí, portanto, eu conversei, então, com o Lucas Araújo, superintendente de gestão administrativa da SEAD, evento importante na região do bairro Mucambinho. Neste sábado, eu volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações e veja depois do intervalo. Instituto Federal do Piauí lança edital de vestibular com novidades nos cursos ofertados e também no ato da inscrição. A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia, você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia, uma TV feita pra você. As 50 escolas da rede pública estadual de ensino que alcançaram os melhores resultados na última avaliação do índice de desenvolvimento da educação básica e na prova do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, foram premiadas ontem pela Secretaria da Educação. As avaliações do IDEB e Saeb apontaram o Piauí como o Estado com o melhor ensino médio do Nordeste. O Darkson é diretor do SETE Augustinho Brandão, localizado no município de Cocal dos Alves. A escola foi a primeira colocada do Estado na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O diretor falou sobre o trabalho da escola e a importância da educação na transformação dos jovens. A gente sabe das nossas metas, onde a gente tem que chegar, o que a gente deve fazer. Então, isso é o diferencial. E está nesse momento o importante, que pela primeira vez na história do Piauí, todos os atores vão ser premiados. Desde a tia da cozinha, a família com seus estudantes, o gestor, a pessoa que abre o portão. Isso é um diferencial incentivador para toda a comunidade educacional do Estado. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB e o IDEB, são indicadores que servem para medir a qualidade dos ensinos nas escolas públicas. Aqui no Piauí, as melhores colocadas foram premiadas em um evento promovido pelo governo do Estado. Ao todo, cerca de 50 escolas foram premiadas na solenidade. Além disso, professores, gestores, funcionários e os alunos que fizeram a prova vão receber um 14º salário, equivalente ao valor do salário mínimo, nos próximos meses. Vamos premiar, reconhecendo o mérito e o desempenho, as 50 melhores escolas que obtiveram as maiores notas no IDEB do Ensino Médio em 2023. Escolas de todo o Piauí. E todos os profissionais da escola, diretor, merendeira, zelador, vigia, todos os professores vão ganhar um 14º salário. E os estudantes que fizeram a prova no ano passado, a prova SAEB, vão ganhar um salário mínimo. Então, o governo do Estado valorizando e reconhecendo o mérito, o desempenho daquelas escolas que se destacaram. Esse é um momento que a gente faz semestralmente com os gestores da educação pública do Estado do Piauí. A gente deu uma orientação ao nosso secretário Osto Bandeira para que se aproxime bastante de quem faz a educação lá na ponta. É claro que a nossa comunidade escolar é formada por alunos, por professores, mas especialmente os diretores das escolas, os gerentes regionais, os coordenadores têm um papel fundamental, porque são eles que tocam o dia a dia das unidades escolares, claro, seguindo as recomendações e as orientações e determinações da Secretaria da Educação. Segundo a presidente executiva da Organização Todos pela Educação, o Piauí vem ganhando destaque no cenário nacional e avançando nos índices de educação, à medida que grandes estados de outras regiões vêm decaindo. Para ela, o modelo do Estado deve ser estudado para ser implementado nos demais. O caso do Piauí é um caso muito emblemático, porque é um estado que tem conseguido, ano após ano, andar para frente com velocidade. O Piauí entrou no pelotão da primeira classe da educação brasileira. O que o Piauí fez para chegar nesse lugar tem que ser estudado, tem que ser observado, para poder levar para outros estados brasileiros. E eu que vim de São Paulo é também para levar isso para os estados grandes, porque não dá para ser um privilégio de quem nasce e mora no Piauí, tem que ser de todos os brasileiros. Com nota 4,5 pelo IDEB, o Piauí tem o melhor ensino médio do Nordeste e o quarto melhor do país. Maior resultado já alcançado pelo Estado até o momento. Para o secretário da Educação, Washington Bandeira, o cenário gera um impacto positivo na educação como um todo e contribui para que o Estado continue avançando nos índices de ensino. Um impacto muito positivo de mobilizar, de engajar cada vez mais a rede, todos os profissionais e também os estudantes, para que a gente possa alcançar cada vez melhores resultados para o Piauí, para o povo do Piauí. O Piauí já se destacou nesse resultado do IDEB, sendo o primeiro lugar do Nordeste no ensino médio, o quarto lugar do Brasil, mas nós queremos muito mais e não temos nenhuma vergonha de dizer, nenhum receio de dizer que queremos buscar o primeiro lugar pelo povo do Piauí, pelos nossos jovens piauienses, para que eles tenham mais e melhores oportunidades de realizarem os seus sonhos. O governador garantiu ainda que para o próximo ano deve haver uma melhoria na remuneração dos gestores escolares, para garantir um empenho maior das escolas e, consequentemente, melhores resultados a nível estadual e nacional. Vamos anunciar novas medidas de premiação e de melhoria das gratificações para esses gestores que tocam a educação. E é para o próximo ano, vamos colocar na lei orçamentária anual, uma melhoria da remuneração dos diretores, dos coordenadores, para garantir mais empenho e também mais premiações para aqueles que destacarem na nota, no desempenho do ranking e também na melhoria, ou seja, na variação positiva da nota também iremos premiar. E falando ainda de educação, o Instituto Federal do Piauí lançou um edital do Vestibular 2025.1. E o certame traz novidades nos cursos ofertados e também no ato de inscrição. Confira na reportagem de André dos Santos. Ao todo, o Vestibular 2025.1 do IFEB oferece 2.740 vagas para 70 cursos de ensino superior nos 19 campi da instituição. E o edital do Vestibular traz 8 novos cursos de bacharelado e tecnólogos. Os nossos cursos superiores, eles são divididos, André, em três grandes modalidades, digamos assim, que é licenciatura, formação de professores, tecnologia e bacharelado. Então, nós temos tecnologia e marketing aqui em Teresina, no campus do Diceu, ali na região sudeste de Teresina. Vamos ter um curso novo também, que é o técnico em sistemas para internet, lá em São Raimundo Nonato. Curso novo, uma novidade, uma área que está em ascensão, cujo mercado está bem aquecido. E temos também um curso que nós já temos, que é o nosso curso que mais atrai o público, que é tecnologia e análise e desenvolvimento de sistemas, isso lá em Paulistana. E aí vamos ter administração em Uruçuí, engenharia civil em Floriano e agronomia em mais três campi, que é o campus Cocal, o campus Valença e o campus José de Freitas. São oito cursos novos, mas totalizando 70 novos cursos, perdão, 70 cursos, né, 70 ofertas, em 19 dos nossos 20 campi aqui no Piauí, de Parnaíba à corrente. Outra novidade contida no edital diz respeito ao ato de inscrição no vestibular do IFIP. Agora o estudante terá o direito de escolher em qual cidade quer realizar a prova. Nós observamos que muitas vezes o candidato está no município e quer concorrer para um curso que está em outro município. Então ele não precisa se deslocar para aquele município para fazer a prova. A partir desse processo seletivo, o candidato vai ter a possibilidade de escolher. Ele vai ter que escolher o curso que ele quer concorrer, claro, e o campus, e também o município onde ele quer fazer a prova. Com isso, a gente acredita que vai atrair mais pessoas para o nosso processo seletivo e também diminuir a abstenção no dia da prova. Com o lançamento do vestibular, os interessados devem ficar atentos às principais datas contidas no edital, como o período de inscrições, que já começa na próxima segunda, dia 9 de setembro. Todo o processo, inclusive a inscrição, é pelo site seleção.ifip.edu.br. Então lá ele vai ter acesso ao edital completo, ao quadro de vagas, a todas as informações que ele precisa saber. E as inscrições começam segunda-feira, dia 9 de setembro, e seguirão até o dia 27 de outubro. A inscrição custa um valor acessível de R$ 40,00. No entanto, aqueles candidatos que têm inscrição no Cade Único e que estão numa situação social, eles vão poder ter acesso ao processo seletivo sem pagar taxa, ou seja, eles vão ter isenção de taxa. E veja a seguir. Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional publica portaria reconhecendo o estado de emergência devido à seca em mais de 100 cidades no Piauí. Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play, uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br barra TV e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia, uma TV feita para você. E pelo menos 606 cidades piauiense estão em situação de emergência devido à seca. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional publicou uma portaria em que reconhece o estado de emergência vigente. O governador Rafael Fonteles falou sobre esse reconhecimento. Já era esperado, na verdade, a gente tem um monitoramento climático. O Piauí tem boa parte do seu território no clima semiárido. Então, normalmente, esses municípios estão quase todos eles nessa região da nossa Caatinga, que sofre já com baixos índices poluviométricos e ainda mais nesse momento que o Brasil vive a maior seca da sua história. Está noticiado nos jornais nacionais, na mídia nacional. Então, há uma preocupação, obviamente, de ter esse reconhecimento pelo governo do estado e pelo governo federal para exatamente não demorar, agilizar as operações que são necessárias para garantir a água para consumo humano e para a produção dessas famílias, desses agricultores familiares que vivem nesses municípios majoritariamente atingidos pela seca. E olha, o Piauí vem enfrentando um aumento do número de queimadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados mais de 800 focos de incêndio neste mês. Situação que tem provocado problemas à saúde da população. Uma situação que se agrava com a chegada do período mais quente do ano. Em meio ao tempo seco, a baixa umidade relativa do ar e as altas temperaturas, a população precisa redobrar os cuidados com a saúde. Nos últimos dias, o céu tem sido tomado por uma cortina de fumaça. Situação provocada pelas queimadas. Fator que tem provocado o aumento dos problemas respiratórios. Isso enseja um agravo maior a quem tem problema respiratório prévio, tipo asma, bronquite, enfisema de pulmão. E naquelas pessoas mesmo saudáveis, mas que estão nos extremos da vida. Crianças de baixa idade e os idosos sofrem muito nesse período de baixa umidade, temperaturas altas. A fumaça, a gente está acompanhando por todo o Brasil, essas queimadas, umas espontâneas, outras criminosas. Mas isso tudo eleva a temperatura e diminui a umidade relativa do ar. O ideal é em torno de 60%. Nós temos em alguns estados que a umidade está em torno de 15%. Então, isso irrita e agride a intimidade do aparelho respiratório, que a gente chama de mucosa. Então, facilita a instalação de pneumonia, facilita o agravo a quem tem asma, bronquite, enfisema. E as pessoas devem tomar cuidado. Diante do crescimento dos problemas respiratórios, o especialista recomenda alguns cuidados básicos e medidas preventivas. Colocar umidificador, principalmente aqueles que estão em recinto fechado, com ar-condicionado. Porque aquilo é uma tentativa de repor a umidade do ar. Recipientes mesmo, toalhas úmidas e recipientes abertos para refazer a umidade do ar. São medidas também de boa conduta, de boa norma. De acordo com o monitoramento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, somente neste mês de agosto, o Piauí já registrou mais de 800 focos de incêndio. A fumaça tem invadido áreas rurais e urbanas, contribuindo para o agravamento da situação. Olha, primeiro a gente tem uma preocupação muito grande, porque nós estamos na época do fogo. É terrível a gente usar essa expressão, porque a época em que a estiagem se acentua no Nordeste Brasileiro, especificamente no Piauí, a gente tem um incremento de focos de calor mapeados por satélite. São focos já conhecidos, eles têm uma certa proporcionalidade, mas quando a gente avança para um contexto maior, que diz respeito à faixa amazônica e o Brasil central restante do Cerrado, a gente teve um crescimento muito avantajado desses focos. Alguns estados oscilaram entre 100% até 350% a mais do que queimaram no ano passado, no mesmo período. E isso levanta muitas suspeitas, em que pese o fato de nós estarmos numa estação mais seca, o fato de estarmos numa estação mais quente, e isso tem provocado também efeitos colaterais indesejáveis, como a movimentação da coluna de fumaça em direção a alguns estados, a formação da chuva negra com a reação da fumaça com as nuvens, a coloração do horizonte, do céu e do entardecer com a nuvem de fumaça, e naturalmente o impacto sobre a saúde, com o incremento de entrada de pessoas, principalmente os mais vulneráveis, na rede hospitalar. As previsões apontam que a situação deve se agravar nos próximos dias. Especialmente nos meses de setembro e outubro, quando as temperaturas devem subir. O BR-Obró já vem com um pacote completo, não será diferente esse ano, embora a meteorologia nacional aponte que a gente possa ter um plus de umidade já na segunda quinzena de outubro, e isso significa, por exemplo, um BR-Obró mais encurtado, embora mais intenso. Nós estamos na tossida, é claro, quem não gosta de chuva. Mesmo que seja aquela chuva pontual, ela vai ajudar a melhorar o indicador de umidade do solo, combater essa baixa umidade terrível, que nós estamos registrando no Piauí já, a umidade na casa de 10%, e naturalmente combater esses piromaníacos, essas pessoas que insistem em atear gratuitamente fogo em nossas matas. E a seguir, florada dos IPs em setembro, traz beleza e cores ao Estado. A gente volta daqui a pouco. Vê a Assembleia completa 17 anos. E pra comemorar, novos programas, novos profissionais, novos cenários. Ficou, foi bonito. Olha quanta gente boa pra lhe fazer companhia todos os dias, aqui no 17.1. Tudo pra levar o melhor da notícia, do esporte piauiense, do humor, da cultura e muito mais. E você pode assistir toda a programação online. Só acessar TV Alep Play na hora que quiser, onde você estiver. TV Assembleia, canal 17.1. Há 17 anos, feita pra você. E olha, setembro é o mês que revela as belezas naturais da nossa região. E é nessa época que ocorre um dos eventos mais belos, a floração dos IPs. Nesse período do ano, eles entram em cena, colorindo a cidade com um espetáculo à parte. Estamos falando dos IPs, que diferente das demais árvores, entra na sua etapa mais bonita, no período menos propício. Contrastando com o cinza do tempo quente e seco, eles trazem vida às ruas e avenidas de Teresina. E apesar de terem mais de 100 espécies de IP, o amarelo é o mais comum. Essa árvore, símbolo do cerrado brasileiro, é caracterizada por absorver a água durante o período chuvoso e se adaptar aos meses de baixa umidade, onde ela perde as suas folhas para conseguir florescer. Segundo ambientalistas, a floração dos IPs nesse período é uma estratégia para a perpetuação da espécie. Elas floram justamente no período mais seco, porque ela vai produzir a flor, vai produzir o fruto e depois as sementes que vão ser dispersas na natureza já próximo do período das chuvas. Então, essa possibilidade de nos dar esse espetáculo, além do espetáculo que vai ser, digamos, bem no início mesmo do BR Obró, é de um ciclo da planta, um ciclo dos IPs, de um modo geral, que se conclui já próximo do fim da chuva, do início das próximas chuvas. Justamente para quê? Para que quando começar a chover, as sementes dispersas possam estar germinando e começando novas plantas. Apesar do show de cores, alguns IPs não estão florando totalmente, o que representa uma anomalia gerada pelas mudanças climáticas. A gente acredita que isso seja em virtude das mudanças climáticas, que estão alterando a temperatura, que estão alterando o período de chuvas no período do inverno. Às vezes tem mês que antigamente chovia, agora não está chovendo da mesma forma como chovia antes. E a gente acredita que isso seja uma estratégia da própria planta, da própria espécie, de conseguir sobreviver. O que significa isso? Significa dizer que uma parte da planta floresce no mês e depois ela vai florescer no mês seguinte. Isso faz com que ela consiga produzir sementes durante mais tempo. Então você vai ter sementes viáveis a germinar quando acontecer uma chuva, que a gente não vai saber quando é que vai acontecer. Então isso é a natureza dando resposta às mudanças climáticas para que ela consiga perpetuar a espécie. De toda forma, a árvore é um importante agente para o ecossistema, contribuindo para a polinização, redução de carbono, diminuição das temperaturas e até mesmo para o bem-estar das pessoas. A pessoa diminui aquele estresse do dia a dia, da correria, porque ela está cuidando de uma planta. Ela sabe que aquela planta, quando ela começa a florescer, a pessoa fica alegre. Então você trabalha toda uma questão. Então as plantas, de um modo geral, e principalmente o IP, eles têm esse aspecto que extrapola não só a questão do meio ambiente, mas extrapola até a questão da saúde das pessoas, saúde física e mental. E aí, realmente uma beleza de encher os olhos. E amanhã, em homenagem aos 202 anos da proclamação da Independência do Brasil, será realizado na Avenida Marechal Castelo Branco, o tradicional desfile cívico militar. E quem traz mais informações é o repórter James Almeida, direto da Marechal. Bom dia para você, James. Olá, Juliana. Olá, você de casa. Muito bem, amanhã, dia de desfile cívico aqui na cidade de Teresina. Aqui, a Marechal Castelo Branco já está quase pronta. Todos os detalhes estão sendo vistoriados aqui pela organização. E já temos arquibancada, começou agora a limpeza. E os outros detalhes, ao longo do dia, estarão sendo ajustados pela equipe de organização. E quem está organizando esse desfile cívico há 14 anos é o Coronel Sá Júnior, da Polícia Militar do Piauí. Bom dia, Coronel. Então, como é que estão aí os preparativos para esse desfile? Bom dia, bom dia, telespectadores da TV Assembleia. Finalizando, né? Estamos aí com a parte de estrutura física, parte de limpeza, segurança. O plano já foi montado sobre a supervisão do Coronel Lucena, que é o nosso comandante de policiamento metropolitano. Mais de 300 agentes de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana. Teremos também aí as nossas escolas públicas, estaduais e municipais. Teremos as organizações civis, como a maçonaria, o CEDAIC, Piauí, os Pelotões Mirins e as Forças Armadas, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e finalizando o desfile com o desfile de viaturas. Aí sim, nós teremos mais de 7 mil a 8 mil pessoas desfilando e um público esperado. E eu quero bater esse recorde, hein? Olhem para mim, ó. Eu quero bater esse recorde. O ano passado nós chegamos a 40 mil. Esse ano eu quero passar disso. Venha para amarechar o Castelo Branco. Chegue cedo. Traga água para hidratar suas crianças. Coloque a pulseirinha para identificar o protetor solar. Para que a gente, a partir de 7 horas, começaremos a parte de cerimonial e o desfile propriamente dito. Coronel, é claro que exige uma imensa organização para fazer esse evento. Como é que a polícia tem se preparado, todo o corpo que está organizando, se desdobrou para fazer essa festa? Você usou a palavra correta. A gente está se desdobrando. São feitos a muitas mãos. E aqui eu aproveito as lentes da TV Assembleia para agradecer a SEGOV, o cerimonial do Palácio de Canarque, o gabinete militar, o nosso comandante-geral, Coronel Cheiva, o nosso secretário de Segurança, doutor Chico Lucas, porque confiaram, mais uma vez, a minha pessoa, essa coordenação. Então, muita gente trabalhando, se dedicando, o próprio Exército Brasileiro. Vou sair daqui agora para uma reunião, para que a gente possa finalizar. Temos a S-Trans, nossa parceira com relação ao trânsito, a Guarda Civil. Então, é muita gente trabalhando para que você, cidadão teresinense, cidadão piauiense, você que está aqui na nossa capital, venha que você não vai se arrepender de estar aqui amanhã, a partir das 7 horas. Chegue mais cedo. 7 horas já estaremos começando o nosso desfile. Anel, para a gente encerrar, a questão do acesso, como é que vai ser até esse local? A partir de 5 horas da manhã, tudo isso aqui estará interditado. Desde a curva do Cefap até a ponte Estalhada. Todas essas vias que vão perpendiculares a Marechal Castelo Branco, nesse trecho, estará interditado. Então, se você vem do sul para o norte, procure a Miguel Rosa. Você vem do norte para o sul da mesma forma. E aí sim, quando terminar o desfile, que a gente quer terminar cedo, por causa do nosso BR-Obró, será liberado e a gente volta à nossa vida. Mas a gente tem a obrigação de celebrar, de cultuar, de parabenizar esse fato heróico, que é a independência do Brasil. Aqui, Coronel, muito obrigado. Bom, Juliana, está aí, recado dado, também as alternativas. Vai ser de amanhã às 7 horas da manhã, começa aqui o desfile na Marechal Castelo Branco. É com você, Juliana. Bom dia. Obrigada pelas informações, James Almeida. Um bom dia para você e um ótimo final de semana. Está aí, então. Fica o convite. E no próximo bloco, você confere os destaques do Esporte Piauiense. A gente volta já, já. Escolha saudáveis para uma vida mais leve. A tabela nutricional deve informar a quantidade total de gordura presente em 100 gramas ou 100 ml do produto. E também a quantidade de gorduras saturadas e de gorduras trans. Atenção, a gordura trans deve ser sempre zero, pois ela foi banida do Brasil pela Anvisa em janeiro de 2023. Leia o Rótulo dos Alimentos. Uma campanha TV e Rádio Câmara. E vamos agora aos destaques do Esporte com o nosso comentarista Flávio Meirelles. Bom dia, Flávio. Seja bem-vindo. Um sextou aí, né? Sextou no melhor estilo, viu, Juliana? Sabe por quê? Porque tem piauiense medalhando em Paris, nas Paralimpíadas, viu? A piauiense Keila Barros conquistou a medalha de bronze na prova dos 1.500 metros da classe T20 das Paralimpíadas de Paris. A prova foi hoje pela manhã cedinho. Até cheguei um pouco atrasado porque fiquei assistindo em casa. Não vou mentir não, viu, Juliana? E a atleta natural de água branca confirmou favoritismo ao pódio. O ouro ficou com a atleta da Polônia e a prata com a atleta da Ucrânia. São os nomes complicados, não vou nem bater cabeça com isso, viu, Juliana? O pessoal de casa também não vai se complicar com esses nomes. Olha, outros piauiense também competiram hoje cedo. Na esgrima em cadeira de rodas, a Raíssa Veras venceu a americana Vitória Isaacson na primeira rodada da Espada, mas perdeu nas oitavas de final para a polonesa Marta Fidrich. Já o piauiense Luiz Carlos Cardoso na Paracanoagem venceu e venceu bem a sua eliminatória na prova dos 200 metros na categoria KL1. Com essa vitória, ele se classificou direto para a final, que vai ser disputada amanhã. Tem cheirinho de medalha, viu? A gente já conquistou medalha com a Keila, inclusive um feito muito bacana, a primeira edição de Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, que ela disputou e conquistou aí essa medalha de bronze. A gente falou muito aqui no... Olha, eu estou até arrepiada, viu, aqui. Eu fico muito besta quando assisto Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos. Então, eu quase chorei em casa, né? Eu fico realmente bastante emocionada. Eu fico muito emocionada, né? Porque eu acho que é uma superação de limitação deles mesmo, superação de desafios. A gente sabe que, de forma geral, o esporte não recebe incentivo e o esporte paralímpico tem também esse problema. Então, a gente vê atletas como esses, né? Que têm que enfrentar desafios no dia a dia. Já vê dobrado. São desafios dobrados, conquistar medalhas em lugares tão importantes, né? Em competições como essa, a gente realmente fica arrepiado, fica muito feliz por eles. E depois daquilo, pode ter certeza, viu? O Luiz Carlos amanhã vai conquistar uma medalhinha. É a segunda medalha que ele vai conquistar. Já conquistou em Tóquio, foi prata. Ontem eu fiquei naquela dúvida, prata e bronze. A primeira coisa que eu fiz foi sair. Pô, vou confirmar, esse brancão eu não posso dar, não. Então, foi prata em Tóquio. Então, com certeza, amanhã, pela prova que ele fez hoje na eliminatória, destruiu, atropelou todo mundo em primeirão. Bom demais. Vamos falar de futebol? Vamos sim. Tem coisa boa e tem coisa muito chata. Olha, amanhã tem o clássico da Série B do Campeonato Piauiense. Flamengo e Piauí se enfrentam pela quarta rodada da competição. O jogo vai ser realizado no estádio Lindolfo Monteiro, aqui mesmo em Teresina. Às quatro horas da tarde vai ter transmissão na Rádio Assembleia 98.3, com narração de Chico Costa, comentários meus e reportagem da Jade Araújo. O outro jogo da rodada, e a gente até conversou ontem sobre isso, é o clássico de campo maior entre Caissara e Comercial. Também seria realizado amanhã, mas foi adiado para quarta-feira por causa da trágica morte de Maria do Socorro Chaves Monteiro, esposa do presidente interino do Caissara, o Ivo José Monteiro. Então, a gente deseja aí muita força à família. Esses momentos são muito tristes, muito difíceis, mas a gente deseja força em todos os pêsames, né, Juliana? É verdade, realmente, momentos difíceis, mas a gente sabe que a saudade fica, né, e que a vida continua. É isso. Força, viu? Agora vamos falar de Taça das Favelas, continuar falando de futebol. A bola segue rolando na competição, e no torneio feminino, as quartas de final já foram realizadas, e um dos destaques foi a equipe do Ilhotas, que aplicou uma goleada de 9 a 0 na Anitta Ferraz. A gente foi conhecer um pouco da história dessas atletas que superam muitas dificuldades para seguir no futebol e conseguir conquistar bons resultados. Meu nome é Ana Paula, tenho 18 anos, fiz recentemente. Ah, meu nome é Mariana, né? Mariana e Ana Paula são a cara da nova geração do futebol feminino piauiense. O talento e dedicação aos treinos fazem delas destaques na equipe do Ilhotas, semifinalista da Taça das Favelas. Mas nem só de futebol vivem as duas. Na rotina, os treinos dividem espaço com os estudos. Minha rotina sempre foi muito corrida, porque, como você falou, ser jogadora já é muito difícil, só que para o masculino, quando o masculino avou para o futebol, ele só falca nisso. A gente não pode, a gente também tem que estudar, porque a gente não pode depender somente disso daqui. Minha rotina, eu acordo de manhã, eu vou para a minha universidade, eu faço engenharia civil na UFIP, na Universidade Federal do Piauí. Durante a tarde, eu venho treinar aqui todos os dias, todos os dias de segunda. Sábado e domingo, minha mãe fala assim, você não para em casa, mas não tem como. A rotina é muito corrida, mas é muito boa, é muito gostosa. É uma sensação de satisfação. A rotina puxada de treinos, estudos e trabalho também faz parte do dia a dia da Mariana. Atualmente, eu faço técnico de enfermagem pelo Politécnico e eu trabalho também como costureira, né? A gente sabe da dificuldade que a gente enfrenta, nós que somos do futebol feminino. O masculino acaba aqui meio que tendo um pouco mais de destaque, né? A gente sabe até por conta também dos investimentos que eles têm maior, né? Mas a gente nunca tem esse pensamento de tentar desistir, né? A gente sempre tem esse foco da gente futuramente poder levar o futebol feminino a mais à frente. Fazer futebol feminino no Piauí é um grande desafio. Porque para essas atletas, se dedicar somente ao futebol é uma opção que praticamente não existe aqui no Estado. E elas precisam estudar, trabalhar, algumas são mães e tudo isso influencia nos treinos e na performance em campo. Dificilmente a gente vai ter um atleta que ela é paga pelo clube só para jogar bola. Então ela tem o dia a dia dela, ela tem o colégio, ela tem a faculdade, ela tem o trabalho. E assim, fora desse tempo, aí sim é que ela arruma um tempo para vir treinar. E muitas vezes acontece isso aí que você falou, ela vem diretamente do serviço, vem da faculdade, né? Às vezes vem de casa, mas ainda tem a dificuldade da deslocação. E às vezes elas não têm como chegar aqui, então às vezes a gente ajuda, às vezes o treinador vai buscar, a coordenadora dá uma ajuda, vai deixar em casa após o treino. Porque o futebol piauiense, ele é um pouco dificultado para elas nessa parte, para elas realizarem mesmo o futebol. E a gente precisava de mais ajuda que os governos, a prefeitura, fizessem mais torneio, mais campeonato em prol das meninas. É, mas mesmo assim, essas meninas têm mostrado a capacidade que possuem. As adversidades não impediram que elas estreassem muito bem na taça das favelas, com uma sonora goleada de 9 a 0. Mesmo nas dificuldades, mas é trabalhando que elas conseguem os objetivos delas lá dentro de campo. Então assim, como você vê aí, estão agora nesse momento mesmo treinando, já se preparando para o dia 15. Então assim, mesmo que seja 3, 4, 5, 6, 7, a gente não para. A gente procura dar o melhor que a gente tem para elas, para quando chegar no dia das partidas, elas botarem aquilo que foi treinado dentro de campo. Classificadas para as semifinais da taça das favelas, o Ilhotas vai enfrentar o Parque Tararé, próximo dia 15. E é assim, nessa rotina corrida de dividir treinos com os estudos e o trabalho, que essas jovens vão mantendo vivo o sonho do título e também de um dia poderem viver e se manter através do futebol. A gente está na Taça Sauela agora com o objetivo de ganharmos e representar o Piauí muito bem representado, porque a gente sabe do nosso esforço diário, todos os dias estar aqui treinando. E é incrível, gente, é. E se esforçar, os homens se esforçam, se esforçam. Só que ser atleta, ser atleta é você estar dedicada 24 horas no dia, porque depende do seu sono, da sua alimentação, do tanto de água que você bebe. Então, é um desafio, mas é um desafio bom. O time do Ilhotas, jogando com as meninas, tudo se torna mais fácil, né? Até porque as meninas já jogam um tempão juntas, né? E aquela união, a união faz a força, né? E graças a Deus o nosso time é muito unido. Então, acho que isso faz total diferença, né? Porque a gente não tem inveja uma da outra, a gente sempre quer ver a outra crescer, né? Então, isso é bem legal no time. E, com fé em Deus, a nossa busca é querer ser campeã, né? Aí, é o desejo de todas, né? Verdade. E, Flávio, como é que fica, então, a Taça das Favelas agora? Tô até com a colazinha aqui, viu, Juliana? Olha, dia 8, famoso, depois de amanhã, no domingão, tem as quartas de final do torneio masculino. As semifinais do masculino são no dia 14. As semifinais do feminino, dia 15, então, no fim de semana da outra semana. E, no dia 21 de setembro, as finais, tanto do torneio masculino quanto do torneio feminino. E, de mais pertinho, eu vou só lembrar que, nesse fim de semana, tem a rodada do campeonato piauiense da Série B, o jogo entre Flamengo e Piauí, no Lindolfo Monteiro. E, amanhã, é dia de cruzar os dedinhos pelo Luiz Carlos Cardoso, na Paracanoagem de Paris 2024, nas Paralimpíadas. E a Raíssa Velas também, que vai para o último dia de disputa na Esgrima, em cadeira de rodas. A gente fica aqui na torcida, não é, por esses piauienses, que realmente eles tragam essa medalha. A gente está aqui ansioso por isso. Com toda certeza. Para segunda-feira chegar cheio de destaques do esporte aqui. Verdade. Bom dia para você, Flávio. Um ótimo final de semana e um ótimo sexto aí para você. Amém. E, olha, saindo aqui do esporte, a gente vai falar agora de cultura, porque a Malu Nunes traz os destaques da cultura piauiense para a gente. Olá, bom dia. Hoje, a partir das 18 horas, o Teatro 4 de Setembro recebe os últimos espetáculos da programação de seu aniversário de 130 anos. Com mostra de resultado da oficina artística de Luiz Ferron, apresentação do famoso espetáculo Raimunda Pinto, Sim, Senhor, e show dos Irmãos Bezerra. A noite promete ser linda. Além disso, em outro ponto da cidade, mais especificamente no Complexo Cultural Ponte JK, o artista Gonzaga Lu canta clássicos do forró a partir das 20 horas. O forró da Independência traz a mesma proposta do forró de Baixo da Ponte, que acontece comumente às segundas-feiras. E aos domingos, o Palácio da Música traz concertos matinais com entrada franca. E o deste domingo, oito, será com o violonista Wellington Torres, às 11 horas. O projeto Concertos Matinais é uma realização da Orquestra Sinfônica de Teresina. Essa é a minha sugestão para animar o teu fim de semana. A gente se encontra na terça-feira. Sextou! Tá aí, com essas dicas culturais da Malu Nunes, a gente encerra o Bom Dia Alep de hoje. Desejando para você uma ótima sexta-feira, agradecendo o carinho da sua audiência ao longo dessa semana. Um feliz final de semana a todos. A gente se encontra segunda-feira. Até lá, então. Tchau! Tchau!